Já é GDZ, só falta a putaria que ela quer te dar Bate a buceta, bate a buceta, bate a buceta no saco Bate a buceta, bate a buceta, bate a buceta no saco Bate a buceta, bate a buceta, bate a buceta no saco Bate a buceta, bate a buceta, bate a buceta no saco Bate a buceta, bate a buceta, bate a buceta no saco Escuta esse papo, novinha safada Escutar esse papo, novinha safada Toma, 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 varetada Escutar esse papo, novinha safada Desce o papo, cifra, custos e na minha vara Desce o papo, cifra, custos e na minha vara Bate a buceta, bate a buceta, bate a buceta no saco Bate a buceta, bate a buceta, bate a buceta no saco Bate a buceta, bate a buceta, bate a buceta no saco Bate a buceta, bate a buceta, bate a buceta no saco Escutar esse papo, novinha safada Escutar esse papo, novinha safada Toma, 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 vara e tarda Escutar esse papo, novinha safada Desce, tá com cifra, com os cozinhar minha vara Desce, tá com cifra, com os cozinhar minha vara Desce, tá com cifra, com os cozinhar minha vara